Indicações de novelas teens. A primeira indicação é a mais óbvia, né, gente? Rebelde é a melhor novela já feita na história. Sou apaixonada. Já disse, é a melhor, você fica viciado. A história é muito boa, é perfeita. E a segunda indicação é Sou Luna, que também é muito boa, gente. É gostosinha de assistir. A Luna é meio chata, é, mas a história é tão boa que vale a pena. E a outra indicação é Violeta, que é muito boa, gente. As músicas são as melhores. Pra mim, é a melhor novela que a Disney já fez e a história é muito linda. Minha quarta indicação é Miss Quinze. Eu amo essa novelinha. Eu assisti ela, eu tinha uns 12 anos. Eu fiquei apaixonada e as músicas também são muito boas. E antes de falar das próximas novelas, comentem aí qual dessas você quer assistir, já assistiu, que marcou sua adolescência, sua infância. Curte esse vídeo e me segue aqui. Outra indicação é Camaleões, que tem meu coração. Eu assisti ela justamente por causa do posto da Belinda e ela ganhou meu coração demais. Outra indicação é Isa TKM, que assim como Rebelde e Violeta, foi uma febre. Todo mundo só falava de Isa TKM. Eu quase não vejo ninguém falando sobre ela, mas eu super indico o Grat, porque eu, pelo menos, amava assistir. A novela tinha malhação, mas não qualquer malhação, tá? Tem que ser as dos anos 90 e início dos anos 2000. Também as de 2008, que é perfeita. E as de 2012, gente! Eu também tenho um monte de... Eu também tenho um monte de... Obrigado.